Olá estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje teremos nossa aula do projeto integrado. Essa é a semana 4. Nossas atividades serão do dia 1º ao dia 5 de março de 2021. Então, para vocês que estão aí em casa, receberam esse projeto integrado pelo WhatsApp da família, vejam lá que nós temos um projeto integrado novo com 13 páginas, certo? Então, vamos às atividades. Semana 4, 1 a 5 de março de 2021. Mensagem para os alunos. Queridos alunos, vocês já podem colorir, preencher e colar as aberturas dos seus cadernos. Elas foram entregues junto com os livros. Nessa semana, teremos muitas atividades legais. Esperamos que vocês se dediquem e assim descubram juntos muitas coisas novas. Então, nós vamos estudar língua portuguesa, matemática, ciências, geografia, história e ainda... Vocês vão estudar essas disciplinas comigo, né? E ainda, arte, educação física, ensino religioso e tecnologias educacionais. Bons estudos! Essa observação aqui, gente, esse material poderá ser impresso na escola, tá aqui porque é comum a gente entregar o material impresso na escola para as famílias que precisam, não é mesmo? Deixa eu dar uma conferida aqui. Porém, com essa situação da pandemia, que se agravou muito no nosso município, no Paraná inteiro e vocês estão vendo, acompanhando as notícias no Brasil, nossa escola estará fechada nesse período de 1 a 5 de março, tá? Acompanhem as videoaulas comigo, quem estiver sem livro vai poder acompanhar a explicação, acompanhar as atividades para que vocês tenham o mínimo de prejuízo possível, tá? Então, aqui eu coloquei uma mensagem, nova semana, novas oportunidades, novas conquistas, novos motivos para sorrir. Tenha uma boa semana. E aí, como vocês já sabem, tem a foto das professoras do quarto ano. Mensagem aos pais. Algumas partes são marcadas na cor verde, preta e azul, tá? Azul é quando a gente traz subsídios para as famílias. Gente, lembramos que antes de iniciar as atividades nos cadernos, é necessário fazer o cabeçalho, tá? Vamos lá. Quarto ano. Língua portuguesa. Hoje é dia de língua portuguesa, pessoal. Atividade 1. Fábula. A onça e a raposa. Então, vocês sabem que nós estamos estudando o gênero textual fábula ou o gênero discursivo fábula. E a fábula, ela conta a história de animais que, na verdade, assumem características humanas. Ou uma é muito vaidosa, ou a outra se acha muito esperta, ou a outra acaba enganando os outros. E a fábula, ela sempre traz uma mensagem de aprendizagem para as pessoas. Que o que é legal fazer, o que não é legal fazer, o que tá certo fazer, tá? Então, eu coloquei aqui. Olá, alunos queridos! Vamos continuar os estudos sobre fábulas. O que é que nós vamos precisar? Do caderno de língua portuguesa, lápis grafite, lápis de cor borracha e do material impresso, o texto e as atividades. Então, eu sei que algumas crianças estão sem esse material impresso, tá? Vai ter que copiar tudo? Não! Então, vocês podem acompanhar a videoaula de hoje, marcar ali num lugar que vocês vão precisar retomar essa atividade, a atividade número 1 de língua portuguesa, fábula onça e a raposa, quando puder pegar o material impresso, tá? Aí você não se perde. Anota lá, pega lá um rascunho, pega lá um papel e vai marcando tudo que você não conseguiu fazer ainda essa semana. Que aí, no final, você consegue retomar aquilo que foi necessário fazer, certo? Então, vamos lá. Como é que é para retornar essa atividade para a profe? Como que vocês precisam me mandar que vocês fizeram essa atividade? Bem, fotografar as respostas das atividades 1, 2, 3 e 4 e enviar para a professora até o dia 5 do 13 de 2021. Gente, a gente colocou isso porque não sabia que ia ter esse problema da pandemia, tá? Eu vou, conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai considerar, né, esse período que não tem como imprimir atividade, que não tem como buscar na escola. Então, a gente vai verificar até quando vai ser possível esse retorno, tá? Como desenvolver? Então, como que a gente vai fazer essa atividade? Essa atividade 1 aqui que a gente está falando. Acompanhe as orientações a seguir. Letra A, caderno. Inicie pintando a linha logo abaixo da última atividade que você realizou. Então, lá na última atividade que você fez, pula uma linha, pinta essa linha bem caprichosa, escreva o cabeçalho usando a letra cursiva, tá? Como é que é para escrever o cabeçalho com a letra cursiva? Lembrar que tem letras que são maiúsculas, certo? Aqui, ó, escrevi com tudo maiúsculo. Mas vocês não vão escrever com letra maiúscula, vocês vão escrever com letra cursiva. Então, o E é maiúsculo, o M é maiúsculo, E é maiúsculo, P, A, A, G. Não esquecer o ponto final, tá? Você vai precisar de mais tempo para responder essa, para fazer essa cópia. Então, dá um pause no vídeo, tá? Vamos lá. Toledo, letra maiúscula. Aí você vai colocar a data de quando você fez essa atividade. D, aqui o mês que você fez essa atividade, de 2021, estudante. Aí você vai colocar o nome completo. Lembram? A maioria, maior parte dos nomes e dos sobrenomes são com letra maiúscula. Em alguns casos que tem o D, o DO, aí isso não é com letra maiúscula na maioria dos casos. Porque a gente tem alguns sobrenomes que o D é com letra maiúscula, tá? Então, por exemplo, se fosse o meu nome, Michele Bedin, o M maiúsculo e o B maiúsculo, tá? Mas acho que isso vocês já sabem. E aí vocês vão escrever fábulas. O F maiúsculo, tá, gente? Então, a primeira parte da atividade foi essa aqui da letra A. A primeira. Vamos para a letra B? Só quem já terminou de copiar isso aqui. Dá um pause no vídeo se você ainda não terminou. Isso aqui não é para ser respondido na folha. Isso aqui é para ser feito no caderno. Letra B. Fábula. Recorte e cole em seu caderno o quadro abaixo com o texto da fábula A Onça e a Raposa. Na sequência, faça a leitura praticando a entonação de voz de acordo com a pontuação. Então, recortei e colei, agora eu vou fazer a leitura, tá? Que para mim não está parecendo muito legível, né? A onça e a raposa. Dá um pause no vídeo e faça a leitura desse texto. Combinado? 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 Vamos lá. Quem já leu, agora acompanha a leitura da prof. A onça e a raposa. Sempre tem que ler o título, tá, gente? A onça estava faminta. Ó, tem um ponto final, então eu tenho que acabar aqui. Vocês viram aqui onde tinha vírgula, a prof deu uma respiradinha e aqui a prof acabou a frase. Então, aqui tem o sinal de pontuação que é o travessão. E o travessão está querendo nos dizer alguma coisa. Está querendo dizer que vai ter uma fala. Vou me fingir de morta, quando algum mais bobinho se aproximar, pumba, salta em cima dele. Mas a raposa, muito esperta, ao ver a onça esticada no chão, ficou de longe e resolveu testar. Olha que ela vai testar. Aqui tem outra fala. Será que é a raposa de novo? Ou será que é a onça de novo? Ou será que agora é a raposa? Diz assim. Então, gostaram dessa fábula? Vamos ver. Agora, qual que é a próxima atividade? Bem, a gente já colocou o cabeçalho no caderno. A gente já recortou a fábula, já leu a fábula. O que que vem agora? C. Vídeo. Assista ao vídeo explicativo. Fala do narrador e fala dos personagens do canal Ana Miotti. Então, esse aqui é o canal Ana Miotti. Vamos ver aqui se ele vai aparecer para vocês. Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Tudo bem com vocês? A professora Ana Paula está de volta para isso. Então, aqui é o vídeo. É uma professora que está explicando para vocês. Ela vai explicar o que é a fala do personagem, o que é a fala do narrador. E eu gostaria muito que vocês pausassem o vídeo, clicassem lá no link do projeto integrado, que tem aqui esse link e assistissem ao vídeo. É a letra C, é a letra C, é a parte C da nossa atividade. Então, pausa o meu vídeo e assista ao vídeo da professora Ana Miotti falando sobre o narrador e a fala dos personagens. Já, já, já você volta aqui comigo, tá? Para quem já assistiu, vamos agora acompanhar novamente a professora Ana falando sobre... falando sobre a fala do narrador e a fala do personagem. Vamos ouvir? Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Tudo bem com vocês? A professora Ana Paula está de volta para explicar algo muito importante sobre uma atividade que nós temos em nossa apostila. Onde nós vamos estar tratando sobre fala de personagem e fala de narrador. Então, a professora vai explicar como nós identificamos em um textinho. Então, preste atenção que eu vou ler esse textinho para vocês. Ele é curtinho. Ele tem como título A Fada Sofia. Então, vamos lá. Sofia é uma fada. Ela faz muitas mágicas legais. Fabiana vê a fada e pede. Você pode fazer a mágica do facão, Sofia? A fada bate a varinha no facão e ele some. O facão virou uma fumaça perfumada. Observem que neste textinho curtinho, nós temos um narrador que está contando a história para todos nós da Fada Sofia. E nós temos duas personagens somente. A Fada Sofia e a menina que se chama Fabiana. E você vai agora pegar duas cores de lápis de cor para que você possa entender, então, grifando no texto. Olha como a professora vai fazer. Imagine como se você também estivesse fazendo junto comigo. Eu separei aqui duas cores. Eu separei a cor roxa e separei esta cor aqui, vamos dizer assim, um bege bem clarinho. A cor roxa, eu vou identificar aonde é fala de personagem. E a cor bege, que é bem clarinha, eu vou colocar na fala do narrador. Então, vamos lá. De novo no textinho. Sofia é uma fada. Este trechinho é a fala do narrador. Então, eu venho, ó, eu pinto, porque é fala do narrador. Eu estou fazendo de acordo com a legenda aqui do lado, ó, fala do narrador. Continuando. Ela faz muitas mágicas legais. Quem está dizendo isso? É o narrador que está contando a história. Então, eu volto a pintar da mesma cor, ok? Continuando. Fabiana, vê a fada e pede. Preste atenção que vai aparecer dois pontos. Então, é o narrador que continua a contar a história. Mas eu paro por aqui. Porque eu tenho dois pontos. E olha na linha de baixo, eu tenho travessão. O travessão é a marca de que tem personagem falando no texto. Então, eu mudo a cor do meu lápis de cor. Agora, eu vou para a cor roxa, que é a fala de personagem. Você pode fazer a mágica do facão, Sofia? Ah, aqui é a menina Fabiana, que faz uma pergunta para a Sofia. Então, eu mudei a cor, agora eu venho para a cor roxa. Porque este trechinho, quem está fazendo essa pergunta, é a menina Fabiana. Aí, eu paro e vejo. Tem outro travessão? Não tem. Então, é sinal de que o narrador volta a contar a história. Volto com a minha cor que eu estava pintando antes. A fada bate a varinha no facão e ele some. O facão virou uma fumaça perfumada. Tudo isso é fala de narrador. Porque ele está contando a história e assim terminando-a. Para que eu possa entender como essa história finaliza. Então, observe como ficou. Aonde tem essa cor bege, é tudo a fala do narrador. Porque ele conta, ele explica a história do começo ao fim. E onde tem a cor roxinha, nós vamos dizer que é a fala do personagem. E qual a característica principal? O travessão. Que é este risquinho, olha. Esse tracinho que tem antes de iniciar a palavra. Eu dou o parágrafo e coloco o travessão. Veja que o travessão, ele está bem embaixo de todas essas letras que iniciam cada parágrafo. Então, o travessão, ele entra no parágrafo e depois eu começo com a palavra. Tá bom? Espero que a professora possa ter ajudado todos vocês. E continuamos com essa explicação em horário hangout. Agora, pessoal, vamos voltar aqui para o nosso texto. Então, a professora explicou que nós temos um narrador que vai contando a história. É como se ele estivesse olhando para tudo que está acontecendo e ele vai contando para a gente. Que a gente nem estava lá para saber. Tá? Então, eu vou lendo com vocês e vocês vão pintando. Só que, aqui para nós, está dizendo assim, ó. D, atividade sobre o texto. Esta fábula foi escrita em prosa com um narrador e dois personagens. Identifique-os no texto, pintando as frases de acordo com a legenda. Quando for o narrador falando, nós vamos pintar de verde. Quando for as falas da onça ou a fala da onça, vamos pintar de azul. Quando for a fala ou as falas da raposa, vamos pintar de laranja. Combinado? Então, separe aí o verde, o azul e o laranja. Se você precisa de mais tempo, dá um pause no vídeo. Lembra uma dica que a professora falou? Que quando é o personagem, nós temos o travessão? Vamos ver aqui. A onça e a raposa. Esse é o título, esse a gente não pinta, tá? A onça. Olha aqui, ó. Esse espaço aqui na frente. Esse espaço aqui na frente é o recuo de parágrafo. Então, aqui nós temos um parágrafo. E aqui, para mostrar que é um parágrafo novo, tem esse recuo, tá? A onça estava faminta. Querendo pegar algum animal, teve uma ideia. Será que aqui é o narrador, é a onça ou é a raposa falando? Você vai pintar de acordo com aquilo que você acha. Na quarta-feira, nós faremos a correção dessas atividades. Combinado? Já pintou? Posso ir para a próxima? Se você não pintou, dá um pause, tá? Vou para a próxima agora. Veja lá, um travessão aqui. Vou me fingir de morta. Quando algum mais bobinho se aproximar, pumba! Salto em cima dele. Então, quando algum o quê? Quando algum animal mais bobinho se aproximar, ela salta em cima dele, né? Então, quem é que está falando aqui que vai se fingir de morta? Que vai pular no animal, que chega perto? Quem é? Veja a cor aqui. Se for o narrador, pinta de verde. Se for a onça, azul. Se for a raposa, laranja. Vamos continuar? Mas a raposa, muito esperta, ao ver a onça esticada no chão, ficou de longe e resolveu testar. Quem é que está contando essa parte da história? Que a onça é muito esperta, que quando a onça viu, quando a raposa viu a onça esticada no chão, ficou de longe e resolveu testar. É o narrador, é a onça ou é a raposa que está falando isso? Vamos ver? Dois pontinhos e vamos ver quem testou, então. Travessão. Meu avô, quando morreu, arrotou três vezes. Se o defunto não arrota, é porque não está bem morto. Quem foi que falou isso? O narrador, a onça ou a raposa? Você vai pintar de acordo com aquilo que você acha, tá? Conforme que você entendeu. Vamos lá. Agora aqui tem mais um parágrafo. A onça, mais que depressa, deu logo os três arrotos. Quem é que está falando isso? Que a onça, rapidinho, deu três arrotos. O narrador, a onça ou a raposa? E aí? A raposa deu uma gargalhada e fugiu bem rápido. Quem é que está contando isso? O narrador, a onça ou a raposa? E aqui, por final, outro travessão. Ha, ha, defunto que arrota, nunca vi. Quem é que falou isso? O narrador, a onça ou a raposa? Cada coisa na sua cor, tá bom? Então, nós vamos pintar todos os parágrafos. Só que vocês vão pintar cada parágrafo da cor correta, né? De acordo com a legenda, de acordo com quem está falando. Bem, já fizemos até a atividade D. Agora, pegue a sua folha impressa, atividade de língua portuguesa. Responda as questões e, em seguida, recorte e cole em seu caderno. A atividade está na sequência. Então, é essa atividade aqui, atividade de língua portuguesa. Responda as questões primeiro e, depois, você recorta e cola no seu caderno. Tudo bem? Então, sempre que precisar, você pode voltar lá no texto e ler de novo. Porque a gente precisa ter certeza que é isso que está no texto, tá? Então, essa aqui é a atividade 1. Olha só como que a profe errou aqui, ó. Ficou A, 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 A e A. Não acredito. Não acredito. A profe fez com tanto cuidado para não errar. E ficou errado. Não, 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 não. Vamos lá, então. Então, pegue sua folha impressa, que é essa folha aqui. E responda as questões e, em seguida, recorte e cole em seu caderno. Vamos lá. Com base no texto, responda as questões. Letra A. Qual era o problema da onça? Aí, você vai responder aqui. Qual era o problema da onça? Tá? Eu gosto de resposta completa. O problema da onça era... Tá? Dá um pause para poder responder. Próxima letra A, né? Aqui seria a letra B. Por que ela fingiu-se de morta? Então, volta lá no texto. Se precisar, leia de novo. E pensa bem. E responda. Ela fingiu-se de morta por quê? Na pergunta, o porquê é separado, tá, gente? Na pergunta, o porquê é separado. Mas, na resposta, a gente responde colocando o porquê juntinho. Na pergunta é separado, na resposta, o porquê é junto, tá? Opa! Que é grandão que eu fiz. Ela fingiu-se de morta por quê? O que ela queria fazer? Dá um pause e responde, tá? Outra letra A. Seria a letra C aqui, né? A raposa acreditou na morte da onça? Justifique. Você vai falar assim. Sim, a raposa acreditou. Não, a raposa não acreditou. Justifique. Quer dizer, por que que ela não acreditou? O que que tá escrito aqui que você sabe que ela não acreditou? Ou, ah, e ela ficou na dúvida. Escreve. Então, por que que ela ficou... O que que você... Como que você sabe que ela ficou na dúvida? O que que tá escrito lá no texto que você percebeu isso? Tá? Dá um pause e responda. Outra letra A, que seria A, B, C e D. Por que a onça deu três arrotos? E aí? A onça deu três arrotos, é verdade. Por que que ela deu três arrotos? Pensa, pensa, pensa. E aí você responde, de preferência, uma resposta completa. A onça deu três arrotos, por quê? Agora, na próxima letra A, que seria A, B, C, D e E. Na verdade. Na sua opinião, qual das duas personagens foi mais esperta? Por quê? Foi a onça foi mais esperta ou a raposa foi mais esperta? Por que que você acha isso? Eu acho que a raposa foi mais esperta porque... Ou então, você vai falar. Eu acho que a onça foi mais esperta porque... Tá bom? Lembrando, por que na pergunta é separado, mas na resposta é junto, tá? Atividade 2, marque a alternativa correta. Tem aqui e tem aqui. Vamos ver? Letra A. A verdadeira intenção da onça. O que que a onça verdadeiramente ela queria? Marque um X na resposta certa. Só tem um X, tá? Só tem uma resposta certa. B. A raposa deu gargalhadas e fugiu bem rápido, por quê? Por que que ela deu gargalhadas e fugiu rapidinho? Por quê? Percebeu que a onça morreu de fome? Por que ela lembrou-se de uma piada? Por que ela percebeu que a onça não estava morta? Ou por que ela lembrou que tinha um compromisso? A raposa deu gargalhadas e fugiu bem rápido, por quê? Marque aí a resposta certa. Só tem uma resposta certa. Três. Você vai voltar lá pro texto, ó. Copie do texto uma palavra. Escrita com S, mas com som de Z. Então, você vai olhar lá no texto, vai ver qual é a palavra que tá escrito com S. Foi escrita com S, mas tem som de Z. E aí, coloca aqui. Você já estudou sobre o som da letra S, da letra Z. Eu acho que você já sabe, né? Copie do texto uma palavra com RR, dois R's. Volta lá no texto. E olha no texto qual palavra que tem RR, dois R's juntos, tá? Dá um pausa no vídeo pra poder responder com calma. C. Uma palavra que dê a ideia de quantidade. Qual é a palavra que significa quantidade? Pensa, pensa, pensa. E responda aqui embaixo. A ideia de quantidade. Letra D. Copie do texto uma palavra que significa rapidamente. Qual é a palavra que foi usada aqui no texto que significa rapidinho? Copia daqui, tá bom? Quatro. Pinte a frase que indica a moral dessa fábula. Vocês vão ver qual é o ensinamento dessa fábula. Letra A. De grão em grão a galinha enche o papo? A mentira tem pernas curtas? Ou Deus ajuda quem cedo madruga? Qual dessas três aqui combina mais com o texto? Da raposa e da onça e da raposa. Certo? Gente, olha só. A atividade de língua portuguesa a gente já fez. Nós temos aqui atividade de matemática, magia do cinema. Mas essa aqui vai ficar pra outro dia, tá? Nossa atividade de hoje, então, era... Letra A. Pintar a linha no caderno e escrever o cabeçalho. B. Recortar, colar esse quadro. Ler. Praticando a entonação de voz. Assistir ao vídeo. Aquele vídeo da professora Ana Minotti. D. Fazer a atividade sobre o texto. Duas atividades. Pintar aqui as falas. E fazer a atividade da folha impressa, que é essa daqui. Tá? Essa atividade aqui, você vai responder primeiro, recortar e colar no seu caderno. Pode pintar a onça. Pode pintar a onça, a raposa. Aqui também, tá bom? Cole no seu caderno. E aí, tá tudo prontinho? Aí você vai, olha aqui, ó. O retorno. Fotografar as respostas, as atividades 1, 2, 3 e 4. E enviar para a professora até o dia 5 do 3, se for possível, tá? Quais são essas questões, ó? 1, 2, 3 e 4. São essas atividades aqui que você vai fotografar. Tá bom? Galerinha, a prof tá em casa trabalhando normalmente. Se precisar, fala com a professora. A escola está fechada. Tem alguns materiais meus que ficaram na escola. Tem alguns materiais de alguns estudantes que estão na escola. Livro, atividades. Algumas famílias não têm possibilidade de pegar esse material impresso. Vamos fazendo tudo que for possível para que os estudantes não sejam prejudicados. Que eles tenham a explicação, o acompanhamento das atividades, tá? No que for possível, eu vou tentar auxiliar da melhor forma. Mas nesse momento, infelizmente, a gente está com algumas restrições, tá? Agora, a prof vai preencher o RCO, que é um documento que a prof precisa preencher. E vocês fiquem bem, se cuidem. Ninguém pode ficar doente, hein, moçada? Tem que se cuidar, lavar as mãos, passar álcool em gel quando for necessário, não for possível lavar a mão. Usar a máscara quando estiver com outras pessoas. Ficar em casa, se for possível, tá bom? Beijo pra vocês. E quarta-feira, não esqueçam a nossa aula no MIT, tá, moçada? Até mais!